Oi gente tudo bem com vocês? Gente eu tô sem cenário porque tá de manhã, eu acabei de acordar vocês levantar para os anos, mas eu não gosto e já tomei café, minha mãe deitou na cama de novo, minha irmãzinha também tá dormindo, meu pai foi trabalhando. Então, eu preciso gravar um vídeo das minhas maquiagens. Não sei porque eu decidi gravar esse vídeo, porque velho, eu vou comprar mais maquiagem. Então, eu tô gravando, só que eu não tenho nada pra mostrar no sábado, e os vídeos são de quarta, sexta e sábado. Eu já fiz várias vezes, e eu já coloquei, só achei. Então, eu vou fazer alguma coisa aqui, entende? Aí, esse batom, como é que eu uso batom mesmo? Eu tenho, às vezes eu tenho uma espinha, porque eu tenho 10 anos, então, às vezes eu apareço uma espinha que aquela, mas eu tiro elas com o creminho que eu tenho e tudo mais. A primeira coisa que é maquiagem, tem que cuidar muito, muito, muito da pele. Eu, como mais ninguém, não tenho que falar muito disso, porque eu sou criança, né? Então, mas, gente, eu tô com o cabelo assim, não vou dar esse assunto aqui, mas tô com o cabelo assim, porque eu vou fazer hidratação, daqui a pouco, sei lá mesmo? E, então, por isso que tá tudo bom, tá gente? Mas, vocês vão, ai, eu morri no botão, não, né? Então, eu não sei o que eu tava falando antes, se não é inscrito, 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 não é inscrito. Deixa o like, é igual que eu sou, que eu sou, que eu sou. Então, gente, vamos começar com anemoleta ósseos. Anemoleta foi a metade que deu quando eu tinha 8 anos, e eu amo maquiagem até hoje, né? Mas tudo bem. Aí é uma outra pequena, que é grande, que é aquela mais grande, é pequena. Não sei se é essa e a metade, como não sei se é essa, eu não sei o que é essa, mas tudo bem. Ela é muito bonita, gente, é uma de coruja. Eu tenho um muito pincel de esponjinha, mas eu vou comprar pincel esse tipo aqui. É o kit que eu vou comprar. Ele é pincel com a base pra espirma pra belenador, ou, nossa, pra belenador. É pra belenador, né, que é líquido, é líquido que tá lá. É um monte de coisa, gente, pra compor, pra tudo isso. Então, isso tem aqui. Mas nesses kits que eu tenho na minha maleta, eu não tenho aqui, eu só tenho mais de esponjinha. Ai, gente, eu coloquei aqui em esponjinha, agora isso aqui é alto. Então, eu tô tirando aqui, então eu tiro esse vestido. A manzana, a criança. Como vocês podem ver, né, os meus pincelos estão em situação crítica, né. Olha aqui, meu... Oxi, as sardas pegam e ser na mão. Olha aqui, o estado das sardas. E eu lavo, eu cuido, eu higienizo, porque faz tempo que eu não faço isso. Eu não vou mais usar ele mesmo. Eu não vou mais usar ele mesmo. Não escrevi ainda, mas ele quer comprar um. Os meus, assim... E tem esse daqui pra esfumar. Gente, ele tá inteiro, mas é requisitado, né. Querida amiga... Tá horrível. As sardas estão horríveis. Esse eu gosto de usar pra passar a sombra. Ai, tem outros de maquiagem que vem separado. Que a minha tia não comprou a maleta cheia. Ela comprou a maleta separada e foi criando. Aí tem esse pincel aqui. Que a minha tia não deu. Eu achei numa bolsa e peguei pra mim. Não sei de quem era. Aqui em casa. Porque tem tanta bolsa. Eu vou guardar o papel da minha mãe. Eu acho que a bolsa era dela. Era da minha mãe. Provavelmente era da minha mãe. Só que aí ela não usa mais. Ela usa sorrinho. Aí eu peguei. É minha. Já deixei. É assim, ele tem um pra negociar. Negociar aí. Um pra pentear os olhos. E o outro pra desenhar a sobrancelha. Opa, essa delineador. Que eles não... Eu não sei o que lá. Um. 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 Dois. Três esponjinhas. Quatro. Cinco pequenas. Oem. Deixa eu até o celular. Deixa eu ler aqui. Tem um. Dois. Três blushes. Quatro blushes. Pincel de blush. Poré de blush. O que eu tô falando? Nossa, hein. Agora, né? Quando eu acordo, parece que eu bebi na da noite. Pocê fica um babinho. Eu acabei de sofrer. Aí, temos batons Eu peguei aqui um da minha mãe Porque ele não é casa Não tem tipo meu batom Não tem quem pensar para o meu irmão, minha mãe Para isso Tudo menos sangue Faz tempo E só tipo Já terminou o vídeo Aí eu tenho também Este batom Que é da minha avó Que eu peguei para levar em uma chácara Que eu fui Desculpa, vou utilizar Ele é mate, gente É maravilhoso Tem esse Daqui que ele é rosão Olha Eu nem sei a nome da colher Batom hidratante Parece que o que é isso Então, o meu gloss Que é da mesma marca E da mesma marca Não precisa Esse daqui é da minha mãe Que eu estou na boca, gente Na câmera parece Mas é bem roxo É tipo assim, roxo Gente, é isso Gente, é isso De batom de pincel Agora ele está Nesse paletinho de maquiagem Gente Não tenho muitas Eu tenho só uma Ai, mentira Eu tenho meu batom aqui sim Tem um monte de papéis Depois eu mostro Tem esse também Que é rosa Esse daqui é roxo Tá bom? Tem outra coisa Ai, aqui tem um blush Como eu trouxe na minha Moto Quebrou Não fui Eu acho que eu estou na moto Nem li Não ia usar mim Queria escolher Eu uso só blush Tem essa paleta Que eu quebrei Quebrei Vou te acrescentar Essa outra Que ela é tipo Eu uso como nominador Mas eu não sei se ela é opção Mas eu uso como Essa paleta Eu não sei por tem Ela é de criancinha mesmo Mas eu gosto das cores Que tem nelas Pra que Que é maravilhoso Eu gosto Ai, olha Eu vou colocando tudo em cima Da paletona Que eu não posso Para se mostrar Olha, ele é rosona Ai, aqui tem outro Pincel Minha irmã que fez Essa calhada de batom Aqui, mas tudo bem Aqui tem três tipos de blush Um vermelho Um rosa E um vermelho acinzentado Ai tem seis Seis maquiagens sem brilho E seis com brilho É, essa brilha é maravilhosa Ai, abre Tem quatro cores de batom E dois E é isso, gente Ai tem um lápis Pra boca Eu acho que é pra boca Eu usava como uma boca Mas é pra olhos Lápis para olhos Com apontador Cor roxa Gente, olha aqui Eu pensava que era pra boca Não era pra boca Nossa Senhor Que bom Senhor Meu Deus Mãe Ai tem esse outro lápis Que olho no preto Tá acabando Não, gente Tá acabando E tem O verde E é essa minha maquiagem Eu vou mostrar Mentira, gente Não vou não Tá horrível Passar uma vergonha Como eu não quero mostrar Vocês já devem ter uma mente Nossa Nossa, minha maquiagem Que pudro Mas quando eu tiver Minhas coisinhas novas Meus pincelzinhos de novo Eu vou organizar A maleta Nem sei se eu vou guardar Na maleta Mas Porque eu vou ter Algum Eu vou guardar Nas caixinhas Tipo assim Os negócios Que eu vou usar Tudo mais assim Vou guardar Na caixinha Eu acho Ai eu mostro Pra vocês Porque não dá pra viver E tudo bagunçado É isso, gente Um beijo Espero muito que vocês Estão gostando Esse vídeo Estou dez minutos De trinta e um Trinta e dois Então se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Pra me ajudar Um beijo E não sei Porque eu tô rara Não é tudo bem Esquece isso Ninguém viu O que eu falei Eu não sei Mas tudo bem, gente Beijo E até mais Beijo Beijo Tchau 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 Tchau